Oi gente, tudo bom com vocês? Então eu vim aqui contar, resumir basicamente como que tá sendo a minha primeira semana Eu tô afim de fazer assim um diário semanal Pra começar, pra quem não sabe, eu vim a convite da Ezequiel pra fazer trabalho voluntário E eu já gravei um vídeo falando mais ou menos sobre isso, porque que eu vim, como, tipo assim, sabe? Explicando, eu vou deixar aqui passando pra vocês, então corre lá assistir caso você esteja perdido E também me segue no Instagram se você estiver perdido, porque lá, além de eu mostrar muito meu dia a dia aqui Eu explico as coisas pra vocês mais rápido, sabe? Vocês conseguem me acompanhar mais em tempo real E se eu estiver falando um pouco estranho ou um pouco baixo, porque eu tô com um pouco de vergonha da minha host family Porque eles estão aqui do lado, e com certeza ele tá escutando tudo que eu tô falando, então é por isso Resumidamente, eu estou aqui no Peru, tô morando na cidade de Lima E vou fazer seis semanas de trabalho voluntário, já estou fazendo, né? Já fiz a minha primeira semana E eu queria muito gravar vlogs pra vocês, muitos vlogs, porque é uma experiência muito diferente pra mim Muito nova, num país totalmente, assim, que foge do comum, né? Tipo, que não é um país que muita gente vem visitar, tipo Europa, sei lá, Estados Unidos Mas fica muito difícil pra eu fazer vlog todo dia, porque eu trabalho muito Então o que eu pensei? Eu pensei em fazer, tipo, um diário, como se fosse um diário de intercâmbio E aí toda semana eu venho e conto pra vocês tudo que aconteceu De diferente, como é que tá sendo a experiência, porque eu sei que muita gente tem curiosidade E aí se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer toda semana Se vocês gostarem, então deixa muito like pra eu saber, porque daí se vocês não deixam muito like E não assistem muito, aí eu vou acabar não fazendo esse diário, sabe? Bom, eu vim aqui pra Peru a convite da IESEC de São Carlos Que é o escritório com que eu tenho parceria, que eu estou trabalhando A IESEC é uma organização, já expliquei pra vocês tudo nesse vídeo Mas é uma organização sem fins lucrativos, que promove a liderança jovem Então eles têm vários tipos de intercâmbio, o que eu tô fazendo é um intercâmbio voluntário Você vem e fica seis semanas no país que você escolhe pra fazer trabalho voluntário E aí existem diversos tipos de trabalho, tá? Eu tô fazendo trabalho com crianças Então o lugar que eu trabalho tem crianças de dois a nove anos, assim, vai? E obviamente eu não ganho nada pra isso, porque é um trabalho voluntário Aí vai ser difícil fazer esse resumo semanal, porque eu sei que vão surgir muitas dúvidas Eu cheguei aqui então dia 11 de janeiro, que era uma sexta-feira O maior medo é quando a gente vai pra outro país Pra começar, eu não falo espanhol, tá gente? Não falo assim praticamente nada Agora, só uma semana que eu tô aqui, meu espanhol já deu uma melhorada Espanhol é uma língua muito parecida com português Então você acaba conseguindo entender Não é como se eu fosse, por exemplo, pra Alemanha sem falar alemão Porque dá pra você se virar Mas o espanhol deles é bem rápido e um pouco diferente Então eu no começo tava com muita dificuldade de entender Ainda tenho, mas como eu tô convivendo muito, né, com a língua Eu tô entendendo melhor Logo que você chega no aeroporto, tem uma pessoa te esperando Pra te levar até a sua casa ou o lugar que você vai ficar No caso ele se chama Buddy Todo mundo da ESEC, todo mundo que vem pro intercampo pela ESEC Tem um Buddy, que é a pessoa que vai te buscar no aeroporto E que vai te ajudar com tudo que você tiver dúvidas Tipo assim, trocar dinheiro, comprar as coisas Te apresentar meio que a cidade no começo Tudo que você precisar ele vai te ajudar Ele é seu amigo daqui, entendeu? E ele é peruano, no caso, né Ele vai ser uma pessoa do país que você tá indo O meu Buddy, ele fala inglês Então eu falo inglês com ele, graças a Deus Porque o espanhol pra mim realmente é difícil E ele tava me esperando no aeroporto Assim que eu cheguei, ele já estava lá Ele é super bonzinho, o nome dele é Miguel Ele é um amor de pessoa Sério, ele me ajuda muito Assim que eu cheguei no aeroporto Ele já me viu, já tipo fez assim, sabe Pra eu enxergar, né, quem que era ele E lá no aeroporto tinha mais uma brasileira Que tinha acabado de chegar no mesmo voo que eu Chegaram vários brasileiros no mesmo voo E aí essa brasileira chama a Ana Inclusive ela tá no meu projeto Foi muita coincidência Tipo, a gente já chegou e se encontrou, sabe Então eu já conheci ela lá no aeroporto E ela tava com o Buddy dela Cada um tem o seu E aí a gente veio de Uber pra minha casa É a casa que eu estou agora gravando esse vídeo Eu cheguei aqui, encontrei o meu host Que chama Gustavo Ele tava aqui me esperando Tipo, muito... Sei lá, eu tive muita sorte também Porque são pessoas muito legais E eu acho que a América Latina tem mais ou menos a mesma cultura Então eles são calorosos São, tipo, super receptivos Cara, o povo peruano é muito receptivo Muito Isso foi uma coisa que eu percebi logo de cara E que eu já amei Porque é muito diferente do Canadá, por exemplo O povo canadense é muito mais reservado Muito mais na deles Tudo isso é questão cultural, né E assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não sei planejar Eu sou péssima de planejamento Eu cheguei aqui no Peru, gente Com... Só com minha mala, meu corpo e minha vontade mesmo Porque eu não trouxe nem dinheiro Eu não trouxe Solis Aqui a moeda chama Solis Não tinha chip de celular, não tinha nada Então eu falei pro meu buddy, pro Miguel Eu preciso comprar um chip com internet Porque... Necessidade, né Eu deixei só minhas malas aqui na minha casa Que fica em Miraflores Eu dei muita sorte Porque o bairro de Miraflores Logo na beira da praia, assim É um bairro muito lindo Muito badalado É um bairro muito bonito, gente Pra mim, dos bairros que eu já tive aqui em Lima É o mais bonito Mas isso é uma questão de sorte também Ele me levou pra comprar chip de celular Que tem logo aqui Aqui no Peru tem as coisas... Tem muita coisa em barraquinhas, sabe Tipo, eu comprei meu chip de celular Numa barraca de... Tipo, banca mesmo, de revista E aí o cara mesmo já perguntou Eu paguei 30 Solis Que é um preço bem bom Por 3 gigas de internet Tipo, 30 Solis É muito... Deve ser tipo, sei lá 40 reais, até menos Então eu comprei pré-pago E já aproveitei e troquei dinheiro É lindo demais, Miraflores É lindo demais E eu mostrei bastante coisa no Stories Então me sigam no Instagram Tem até um destaque lá Lima E aí vocês podem ir me acompanhando Aí eu voltei pra casa Cheguei aqui e meu host perguntou O que eu queria comer Aí eu falei que poderia comer o que ele quisesse E aqui eles comem muito frango Eu vim pra cá achando que eles comiam muito mais peixe Porque esse é vit, né Daqui e tal Mas só que não, gente Eles comem muito frango Tipo, frango definitivamente é a comida principal deles E aí ele pediu pra gente frango... Um frango assado normal Com batata frita e arroz Então ó, franguinho Aí tipo abacate, beterraba, cenoura e batata Eu peguei pouco porque eu tô meio enjoada da viagem Ah, deixa eu já mostrar pra vocês antes que eu esqueça Essa bebida aqui, meu host falou que é super típica Chama tchete amorada Acho que é isso Que eu entendi Que meu espanhol não é muito bom, né E aí ele falou que é feito de milho É tipo um milho roxo Eu achei que parece... É bem gostoso, é doce E parece tipo um suco de uva pra mim Mas só que mais doce Assim, vai, lembrou Foi a primeira coisa que me lembrou Achei bem gostoso Comi Só que eu tava super, super cansada esse dia, né Porque eu tinha dormido super mal Dormido no avião E aí eu meio que dormi super cedo Acho que eu dormi Era tipo sete horas da noite E foi esse meu primeiro dia Mas foi um primeiro dia ótimo Já cheguei a me sentir super acolhida Assim, não tive nenhum problema E a galera da EZEC Tava sempre me dando muito apoio Perguntando como é que eu tava Se tava tudo bem Se meu buddy tinha me pegado no aeroporto Onde que eu tava, assim Me perguntando E pedindo pra eu informar, sabe Pelo menos comigo Eu tô contando a minha experiência, tá gente Óbvio que eu não posso falar Por todo mundo Mas comigo Eles estavam me dando muita atenção E aí eu dormi E no outro dia Teve uma IPS Sábado de manhã IPS é tipo uma reunião Que eles fazem Com todo mundo que chega Sempre quando vai chegando Gente nova Eles vão fazendo Que é pra explicar um pouco Sobre o país O que você deve fazer O que você não deve Contar um pouco a história E falar um pouco O que a gente vai fazer No trabalho voluntário Não no seu projeto específico Mas um pouco no geral, sabe O porquê que eles desenvolvem Esse tipo de projeto O que que eles procuram E tal E a IPS foi na Universidade de Lima Que, meu É uma puta de universidade Eu achei que era uma universidade pública Pelo nome, né Mas não É privada Mas é muito linda É uma faculdade muito linda Inclusive O meu host Que é Quando eu falar host É a minha família daqui, tá Ele faz faculdade lá Ele faz engenharia Enfim Tivemos todas as orientações E aí eu fui comendo shopping Só que eu tava com muita Muita, muita cólica Esse dia Não tava me sentindo muito bem Vim pra casa Dormi Acordei domingo E resolvi dar uma passeada Aqui pelo bairro que eu tô Pra dar, né Uma ambientada E aí eu me apaixonei Por esse bairro De uma maneira Eu mostrei bastante Pra vocês no stories Porque é um bairro Muito, muito, muito lindo Gente, sério E tem muito turista Nesse bairro Porque como é o bairro da praia Muita gente Vem conhecer Aí eu comi um crepe Assim, tinha ali na beira da praia Um crepe delicioso Inclusive Que eu quero comer hoje de novo E achei o pôr do sol Assim, tipo Tem muitos parques, né É tudo beirado por parques E achei um pôr do sol Num desses parques E eu dei sorte Porque Lima é uma cidade Conhecida como Cidade cinzenta Porque realmente Todos os dias Praticamente é nublado Isso é uma coisa legal de saber Sempre parece que vai chover Mas nunca chove E quando chove É uns chuviscos Assim, uns pinguinhos E eu não quis sair Não quis fazer nada Assim de muito Primeiro que eu ainda não conhecia ninguém Né Porque eu tinha acabado de chegar E segundo porque Segunda-feira foi meu primeiro dia de trabalho E eu sabia que eu tinha que acordar cedo O meu trabalho É numa creche Longe daqui E aí eu vi meio Pelo Maps, né O tanto que demorava pra chegar Eu demoro Cerca de uma hora e meia Pra chegar de ônibus pra lá Então eu tenho que acordar bem cedo Só que no primeiro dia Que foi segunda-feira O seu buddy Ele vem também Te buscar E tipo Te levar Te ensinar Como chegar no seu trabalho Então ele me ensinou Como que ônibus Que eu teria que pegar E tal Pra você não ficar perdida Sozinha Assim Tipo, né Isso é muito bom Isso eu achei muito bom Porque você se sente mais segura Principalmente porque o trânsito Aqui em Lima É uma coisa de louco Se você acha que o trânsito de São Paulo É loucura Que você não conhece Eu ainda falava Eu falava Ah, meu Dirijo em São Paulo Suave dirigir em Lima, né Não Não é suave É muito O trânsito é muito mais caótico Muito pior Então é muito legal ter alguém Pra te ajudar a chegar no seu trabalho Só que Acho que meu buddy Ele não anda muito de ônibus Porque eu acho que ele tem carro e tal Então O caminho que ele fez Assim Foi péssimo Depois eu descobri um caminho Muito melhor Porque eu preciso pegar um ônibus só Eu peguei tipo Três ônibus pra chegar lá Demorou horrores Agora eu pego um ônibus só E vai direto Graças a Deus Não preciso nem trocar de ônibus Mas foi bom Porque o bairro que eu O bairro da creche que eu trabalho Ele é perigoso Claro São com pessoas mais carentes Então foi bom ter ele comigo Pra eu me sentir mais segura E aí chegando lá Tinha mais duas meninas brasileiras Estão fazendo o projeto comigo A Anne e a Dani E tinha também o Diego Que é o responsável pelo nosso projeto Da Ezequia Ele tava lá pra acompanhar a gente Pra falar o que é O que é esperado E pra gente conhecer as crianças Ele ficou lá o dia inteiro com a gente Todo período de trabalho O dia inteiro não, né Porque a gente trabalha das oito da manhã À uma da tarde Ele ficou lá com a gente Conhecendo as crianças Foi bem massa É legal, né Esse primeiro contato E aí Ele voltou com a gente Ensinou um caminho muito mais fácil E achei bem legal Que ele acompanhou a gente mesmo Porque eu tô num bairro muito bom Então é um bairro muito tranquilo De você andar sozinha e tal Então é super tranquilo Pra eu voltar sozinha E a Dani Que é uma das meninas Também tá num bairro ótimo A família dela é ótima também Tipo No quesito Nível social deles É muito bom Por estar nesses bairros, sabe Mas a Ana Ela tá num bairro um pouco Um pouco não Ela falou que é bem perigoso É como se fosse uma favela Mas ela falou que tá tudo ok Porque eu perguntei pra ela Porque eu queria passar Essa experiência pra vocês Ela falou que tá tudo ótimo Que a família dela é incrível Cozinha pra ela Ela é vegetariana E a família dela faz questão De fazer comida pra ela Ela foi numa aula de zumba Com a família dela Então ela falou que Apesar de ser um bairro perigoso Ela já entendeu como funciona lá Ela só não pode chegar tarde Porque é perigoso Tipo à noite sozinha E ela falou que pra ela Isso tá ok Porque ela não gosta de festa Ela não gosta de sair Ela não teve nenhuma reclamação Da família Apesar de ser um bairro bem perigoso Ah, uma coisa que o Diego Deu de dica pra gente É baixar o aplicativo Tu Bruta Esse aplicativo vai ajudar Muito você a se locomover Aqui em Lima Porque aqui o transporte É informal Ou seja Não é um transporte do governo Igual no Brasil Por exemplo Ônibus da prefeitura Não é assim São empresas privadas Então se você for colocar No Maps, por exemplo No Google Maps Nem aparece as rotas de ônibus Porque são todas informais E esse aplicativo aparece E é ótimo Esse aplicativo salva a minha vida E eu acho que de todos Os intercambistas Que estão aqui Então é essencial Se você for vir pra Lima Baixe esse aplicativo Pelo amor de Deus Porque realmente Acho que a maior dificuldade aqui É a locomoção Mas eu acho que eu vou fazer Um vídeo inteiro A parte sobre isso Porque é muito louco E aí a semana inteira A gente ficou acompanhando As crianças Com os projetos Que ela já tem Só que assim A creche que a gente tá É uma creche particular E tem isso Tem pessoas que trabalham Em creches particulares Pela ESEC Se você faz questão De trabalhar numa ONG Acho que você já deve Deixar isso bem claro Pra sua manager do Brasil Fala ó Eu não quero trabalhar Em lugar particular Quero trabalhar em ONGs e tal Aqui as creches particulares Elas não tem uma condição boa Não é uma condição boa Igual no Brasil Então eles também são carentes Eles também precisam de ajuda Mas é legal falar isso pra vocês Pra já deixar vocês informados E eles já tem várias atividades programadas A gente fez atividade de reciclagem Com eles Então foi bem legal Que eles fizeram tipo Uma máquina de somar Com papelão Rolo de papel higiênico E essas coisas Nosso projeto Ele é voltado pra reciclagem Então é sobre isso Que a gente tem que desenvolver Reciclagem e diferenças culturais Teve também um dia Que eles tem aula de mini-chefe Nossa, mini-chefe é tenso Porque é um caos Imagina um monte de criança cozinhando A gente aprendeu a fazer empanadas Que é muito típico daqui E é muito legal Porque as professoras São muito legais também Elas tratam a gente super bem Elas cozinharam Fizeram questão de fazer As empanadas Pra gente provar E mostrar como que é Sempre que elas fazem Uma comida pras crianças Elas fazem questão De fazer a gente provar Então o povo daqui É muito, muito, muito caloroso Muito bonzinhos Eles se importam Eles querem ajudar Então isso é muito legal E também eles tem aulas lá Tem aula de matemática De leitura Se eu não me engano Numa sala Que é a sala que normalmente A gente fica Uma sala bem pequenininha Mas bem bonitinha Mesinha Tudo certinho As crianças são As crianças mais velhas Elas são bem educadas Na verdade E tem crianças Acho que se não me engano Três crianças Com necessidades especiais Então demanda mais tempo E demanda uma dinâmica grande Porque é difícil Você conseguir lidar Com tantas crianças Ao mesmo tempo Eu pelo menos Não estou acostumada A gente A trabalhar com crianças Nunca, nunca cuidei de crianças Nunca trabalhei Então pra mim Está sendo um desafio Muito grande Como se chama isso? É um dinossauro Dinossauro? Olha mesmo Olá Olá Você gosta? Sim Sim? Sim? Olha, olha É você Sim? Olá Brasil Essa primeira semana De adaptação Está sendo bem, bem, bem difícil Bem estressante Assim, eu estou falando Com sorriso no rosto Porque hoje é sábado Eu estou de boa Realmente é uma diferença Cultural muito grande O transporte aqui É um caos Eu acho que a pior coisa Daqui é o transporte É um caos mesmo Aqui da minha casa Até o trabalho Não é tão longe assim Só que demora horrores Por causa do trânsito Isso acaba estressando bastante Que eu fico todo dia Uma hora e meia Para chegar E uma hora e meia Para vir embora Mas Eu me dispuso A estar aqui Para sair da minha zona De conforto E se você vai fazer Um intercâmbio pela ESEC Tenha em mente isso Que você vai sair Da sua zona de conforto Então você vai realmente Passar por muitas dificuldades Você vai ficar estressada Às vezes você vai chorar Vai Porque é uma adaptação Muito diferente É um choque cultural É um choque É um choque Sabe Para você Mas você tem que vir Com a mente aberta E já esperando isso Não venha esperando Que você vai ficar Num hotel 5 estrelas E vai ser uma viagem Sabe assim De férias Porque não vai Como a gente percebeu Que não tem nenhum projeto Em andamento Tem esse problema também A gente veio esperando Que teria um projeto Já em andamento E na verdade não tem O que acontece É que a gente fica lá Ajudando as crianças No geral Então a gente ajuda Em tudo as professoras Essa primeira semana A gente ficou fazendo isso Então a gente ajuda Absolutamente tudo gente A gente ajuda a dar comida Ajuda nas atividades A gente faz cerâmica Que é tipo Massinha de modelar A gente faz atividade De reciclagem A gente fez costura A gente fez desenho Pintura com as mãos E aí é dividido Em duas turmas No caso da minha creche Das crianças menores Até 3 anos E das crianças maiores As crianças maiores São super tranquilas Acho que por causa Da idade também né Você já consegue Eles obedecem mais Agora as crianças menores Que são umas 15 Ou 20 É muita criança É tensou É tensíssimo E aí o que a gente falou Com a galera da ESEC A gente quer implementar Um projeto realmente Levar mais coisas Para essas crianças Então a gente quer Apresentar a nossa cultura A gente quer que eles Apresentem a cultura Para a gente E queremos desenvolver Muitas atividades De reciclagem Então a gente se reuniu Essa semana E planejamos Todo o mês Todas as atividades Que a gente quer fazer Com as crianças E segunda-feira A gente vai lá Apresentar Para ver se isso Vai ser possível Se a gente vai conseguir Inserir esse projeto Porque a gente veio aqui Realmente para isso Vamos ver como vai ser Vou contando para vocês Se eles vão aceitar ou não Não vou mentir para vocês Falar que está sendo fácil Que está sendo mil maravilhas A semana inteira Eu fiquei bem cansada Porque eu não estou acostumada A acordar às 5h30 da manhã Então óbvio que eu vou ficar Muito cansada Eu durmo bem cedo Teve várias vezes Que eu, sabe Da vontade de chorar Porque você está longe de casa Você não tem ninguém Que você conhece Você não fala a língua do país Então é muito difícil Mas ao mesmo tempo É muito É isso que faz você Crescer no intercâmbio E eu sei disso Porque eu já fiz outros intercâmbios E eu tive a mesma sensação No começo O começo é muito difícil Você se adaptar Bate um desespero, sabe Você fala Meu, por que eu larguei Tudo lá no meu país Na minha cidade Estava tudo massa Tudo ok Para vir passar Várias dificuldades no país E não são dificuldades Tipo, não estou passando fome Não estou passando nada do tipo É realmente uma cultura Muito diferente De se adaptar Comida diferente Ótima Por sinal Estou amando a comida daqui Meu host também É muito legal Ele tem 21 anos Chama Gustavo E a mãe dele também É um amor Moram eles dois aqui na casa E eu, né Eu tenho um quarto só para mim O que é ótimo Consigo trabalhar Consigo gravar para vocês Ela é advogada E ele faz engenharia Então assim É isso Eu acho que eu consigo lembrar para vocês Me contem se vocês Vão gostar desse resumo semanal Se vocês querem saber ou não Me sigam no Instagram Para me acompanhar Mais em tempo real também E se vocês tiverem dúvidas Que eu sei que vocês vão ter Várias dúvidas Provavelmente Me deixem aqui nos comentários Que eu posso quem sabe Gravar um vídeo Só respondendo as dúvidas de vocês O que vocês acham? Vocês acham uma boa? Esse vídeo está gigantesco Eu espero que eu consiga Dar uma diminuída na edição E é isso Um beijo E até o próximo Tchau